Olá, o descaso do governo brasileiro com a diplomacia já passou de todos os limites. Nem uma boa conversa, uma série de reuniões, um pacote de promessas ou de umgoves podem resolver a questão. Ontem a situação ficou muito clara. Um grupo de diplomatas e servidores da chancelaria fizeram uma manifestação em frente ao Ministério das Relações Exteriores, com faixas, cartazes e até vuvuzelas. Eles cobravam o auxílio moradia para aqueles que trabalham fora do país e que não recebem há meses. O governo Dilma deu calote nos diplomatas, não pagou o aluguel. O protesto aconteceu quando o governo tentava corrigir um outro ato, no mínimo descortês, para não dizer desrespeitoso com os embaixadores. Era um almoço em que 32 diplomatas recebiam credenciais para representar seus países aqui no Brasil. O protocolo é que eles se apresentem à presidente Dilma antes de começar a trabalhar oficialmente. E a presidente deixou alguns esperando cerca de um ano. Coisas da diplomacia brasileira na era PT. E a explicação de Dilma, qual é? Ah, é o calendário, sim. Primeiro a Copa, depois as eleições e depois qualquer outra desculpa. O fato é que durante este tempo os embaixadores ficaram em banho-maria. Essa demora, essa descortesia gera mal-estar entre os países. A insatisfação com a política externa é grande. A diplomacia ficou em segundo, terceiro, quarto planos. E ontem a situação foi tão constrangedora que durante o almoço, o cerimonial chegou a aumentar a música para disfarçar o protesto que acontecia do lado de fora. Ontem mesmo o governo correu e publicou um decreto autorizando um crédito de 26 milhões de reais para fazer o pagamento das contas devidas que não foram pagas. A lentidão e o calote protagonizados pela gestão petista vão além da falta de cordialidade e competência. O PT conseguiu enfraquecer e desmoralizar o Itamaraty e inverter a ordem das coisas. As caneladas nos Estados Unidos e o tapete vermelho para regimes bolivarianos são exemplos que envergonham o país e a diplomacia. No Brasil do PT, até diplomata e chanceler tem que sair às ruas fazer protesto exigindo o básico, que as regras e os acordos sejam cumpridos pelo bem do Brasil. Aqui em TV, já é a tvdveja.com. A gente tem lá do seu e não se esqueça, já já a gente se vê. A programação não para. Até já. Legenda Adriana Zanotto